Galera, galera, no vídeo passado aí vocês viram a nova moto do canal do Alex Dex Yamaha Krypton, mas tá detonada, aquela ali, nossa, mano, não vale 500 reais É assim, meu padrasto tá, tinha um cara devendo ele, mil reais Só que o cara não pagava, mano, daí o cara tinha aquela moto Parada na casa dele, passou ela como forma de pagamento, cara, eu não teria pegado Tá muito velha, mano Sem denegrir, né, sem denegrir, mas tá bem velha Eu entrei na internet, eu dei uma olhada na moto lá Entrei na internet, no Mercado Livre e fui procurando as peças que a moto dele precisa E aquela motinha lá tá precisando de carenagem, bateria Conjunto de relação, né, que é o pinhão, coroa e corrente É, carenagem completa, farol da frente, farol de trás junto com a seta que é embutida Manoplas, manete e vários outros itens, mano, eu cotei Sem contar a mão de obra pra mecânico, alguma coisa assim, pra mexer dentro do motor E vai gastar uns 3 mil reais Não vale a moto, mano Porque você acha uma dessa por 3 mil funcionando perfeitamente, só pegar e andar Falei pra ele que não compensou, velho Mas ele falou que não tinha outra forma, porque o cara não queria pagar O cara não queria pagar Tá devendo aí faz tempo Não, ele pegou Sacanagem, hein, mano O cara aí também foi sacana Eu não pegaria não, mas, né, não fui eu, né Aí eu fiz essa brincadeira aí, falando que era a nova moto do canal Vamos que vamos Já deixa seu like aí Se não é inscrito no canal, se inscreva Vamos que vamos Essa é a forma que eu ando dentro da cidade Eu ando assim, ó, tranquilo Tem dica que eu gosto de correr, mas No geral, sempre é quarentinha por hora Na moralzinha Valeu, valeu, tamo junto Obrigado por acompanhar mais um vídeo do Alex Dex Nóis, fui! Obrigado por acompanhar mais um vídeo do Alex Dex